Estudo Bíblico 4 Plano da Salvação Para Deus, não importa o que fomos ou o que fizemos no passado, Ele nos ama com amor eterno. Prontificou-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, há muitos que se perguntam Como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado? Como posso ser apresentado sem culpa diante dEle? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar perdão, alegria, paz de espírito e esperança. O estudo de hoje mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. Assim que entrou o pecado no mundo, a divindade foi movida de compaixão pelos seres humanos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo elaboraram um plano de redenção. Cristo se prontificou a deixar as cortes celestes descer à terra como homem e pagar a pena do pecado e redimir a humanidade. O plano para a salvação do homem não foi um projeto tardio, elaborado posteriormente. Já antes da criação do mundo, Deus viu que o homem poderia errar. Ao pecarem, Adão e Eva perderam sua natureza perfeita. Deus não podia permitir que eles comessem da árvore da vida por mais tempo, pois, se comessem de seu fruto, viveriam para sempre e sofreriam constantemente os resultados do pecado. A Bíblia afirma que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, verso 12, e capítulo 6, verso 23. Após a entrada do pecado, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença dele o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Ainda que o homem tenha fugido do seu Criador, Deus lhe deu a certeza de que seu único filho deixaria o céu e nasceria de uma mulher. Não faria uso da sua divindade e, através de sua morte na cruz, acabaria com o domínio de Satanás neste mundo. Desde a entrada do pecado, o ser humano foi destituído da glória de Deus e perdeu sua natureza perfeita. Lemos em Gênesis, capítulo 6, verso 5. Deus viu que a maldade do homem estava se multiplicando na terra e que a vontade do seu coração era continuamente má. O salmista Davi declara, O profeta Jeremias descreve o estado do coração do homem após o pecado. Ele diz, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jesus afirmou que é do coração do homem que procedem os maus desígnios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Primeiro Coríntios 2, verso 14. Afirma que o homem natural não aceita as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. O apóstolo Paulo relata a grande luta que existia em seu coração. Ele declarou, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos, capítulo 7, versos 18 a 15, 17 a 20. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O profeta Isaías declara, Ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o Cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus toscadores, Ele não abriu a sua boca. Isaías 53, verso 7. A Bíblia afirma que naturalmente o homem é escravo do pecado. É por meio do Espírito Santo que somos transformados em novas criaturas. 1 Samuel 10, verso 6, afirma, Então descerá sobre ti o Espírito Santo e serás mudado em outro homem. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e juízo. Ele nos guia ao conhecimento da verdade e implanta os princípios da lei de Deus no coração. A salvação está hoje ao alcance de todos nós, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Hebreus, capítulo 5, verso 9, afirma, E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A obediência é fruto da salvação em Cristo Jesus. Continue ouvindo a voz de Deus e aceite a salvação através do grande sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz para ter a vida eterna. O Espírito Santo nos mandou para ter a vida e a vida e a vida e a vida e a vida. O Espírito Santo nos mandou para ter a vida e a vida e a vida e a vida e a vida. O Espírito Santo nos mandou para ter a vida e 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 a vida.